Por trás de toda a criação humana, cada quadro pintado, cada escultura feita, cada música tocada, cada grande construção realizada, cada objetivo atingido, existe uma coisa chamada emoção. A emoção é aquilo que nos coloca em movimento e, para fora, motos movimento, ou seja, aquilo que nos movimenta para fora. Então, a emoção é a substância química que faz com que o nosso corpo entre em movimento e ela é a causadora de tudo aquilo que os seres humanos fazem. Mas quais são as emoções básicas, as emoções primárias, que geram todos os comportamentos que os animais, os mamíferos, principalmente, que é o nosso foco deste vídeo aqui, expressam e aí nos incluímos como humanos. O Charles Darwin, ele foi um dos grandes pesquisadores das emoções nos animais e ele percebeu uma grande correlação das emoções que estão presentes em todos os mamíferos e nos humanos. Outro grande estudioso das emoções dos humanos é o Paul Ekman. Aqui nós vamos fazer um estudo dos dois e também incluir alguns estudos que foi feito pelo Antônio Damasio. Você encontra esses estudos no livro dele chamado Em Busca de Espinoza. Ele diferencia lá a diferença de emoção e sentimento. A emoção é a química pura que a gente sente no nosso corpo, já o sentimento é a interpretação dessa química, que pode mudar de acordo com a intensidade. Por exemplo, um pouquinho, você pode estar sentindo um pouco de frustração, que é uma raiva pequena, você pode estar com raiva, que já é uma intensidade maior, e você pode estar com ódio, que é a raiva super intensa. Na verdade, tudo isso é raiva, acontece com intensidades diferentes. Então nós damos nomes diferentes depois, conforme a intensidade de cada coisa. Por exemplo, estou preocupado é medo, eu estou ansioso é medo, eu estou com medo é medo, eu estou angustiado é medo, eu estou em pânico também é medo. Então aqui nós vamos trabalhar assim, quais são as emoções primárias e o que elas significam. Esse é o objetivo desse vídeo. Então vamos lá, a primeira emoção primária que nós vamos falar é o medo. Eu já gravei um vídeo inteiro só sobre a emoção do medo, você pode assisti-lo depois, aqui eu só vou relembrar o que ela significa. O que significa despreparo. Medo é uma sensação que nos sinaliza que estamos despreparados, seja lá por aquilo que estiver acontecendo na nossa vida. Então, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é uma coisa que nós ainda não nos sentimos seguros em relação àquilo, sentiremos medo. Intensidades diferentes, vamos dar nomes diferentes, mas a raiz é medo. A outra emoção primária é a emoção do cuidado, aquele amor, que a gente olha assim e vê a mãe cuidando dos filhotes, o macho alfa cuidando do coletivo, quando você vê seres, animais coletivos cuidando uns dos outros, ou seja, esse cuidado, esse amor cuidadoso é uma outra emoção primária presente nos mamíferos. Uma outra emoção primária é a raiva e a raiva significa que fomos contrariados. Por exemplo, o cachorro está comendo a ração, você tenta tirar a bacia de ração, ele vai ficar com raiva, você está contrariando a vontade dele e todos os seres humanos agem da mesma forma. Qualquer coisa que um dia você sentiu raiva é porque aquilo que você queria que acontecesse, não aconteceu, ou seja, você foi surpreendido de uma forma negativa, então você dá birra. A birra é uma raiva, ou seja, eu estou sendo contrariado. Outra emoção básica é o nojo e o nojo ele nos protege daquilo que pode nos prejudicar. Então, por exemplo, nós podemos sentir nojo de uma imagem que vemos, de um cheiro que sentimos, de um gosto que sentimos, o nojo ele brota, é uma coisa assim que você não controla. Simplesmente, ao entrar em contato com determinada coisa, fruto ou de experiências que você já teve na sua vida, ou aquilo que já está armazenado na própria espécie, a gente simplesmente sente nojo. Outra emoção primária é o desejo sexual, que está ligado à procriação, ou seja, a dar continuidade à nossa espécie, ao nosso DNA, ao nosso desenho de vida. Então, o desejo sexual nada mais é do que um impulso para que a vida continue. Outra emoção básica é a tristeza, e a tristeza está ligada a uma sensação de perda, ou que a gente perdeu algo, ou está perdendo algo, ou que vai perder algo. A outra emoção básica é a curiosidade. A curiosidade é que nos leva a aprender, desenvolver coisas novas, combinar coisas existentes, e ela está presente em todos os animais. Você vê um gatinho, ele é curioso, ele quer colocar pato em lugares que ele não colocou, quer subir em lugares que ele ainda não subiu, isso está presente em todos os mamíferos, inclusive em nós. Uma criança é pura curiosidade. Aliás, se tem uma emoção que vale a pena a gente cultivar no dia a dia, é a curiosidade, porque ela nos leva adiante em termos evolutivos. A outra emoção, e última emoção básica primária, é a alegria. E a alegria é aquele estado de contentamento, onde você vive um momento em que você não deseja que nada seja diferente daquilo que você está vivendo. Então, cultivar essas emoções ao longo da semana pode ser bem interessante, principalmente essas que nós chamamos de positiva. Ou seja, nós temos aí a alegria, a curiosidade, nós temos aí o cuidado, o amor e o desejo sexual. São emoções altamente positivas e que podemos cultivar de uma forma muito sadia em nossas vidas, de modo a manter a nossa vida o mais equilibrado possível. E ficarmos atentos para aprendermos quando acontecer o medo, porque ela nos dá oportunidade de desenvolvermos novas habilidades. A tristeza, para que a gente possa aprender a lidar com aquelas coisas que deixaram de existir ou estão deixando de existir, buscando com curiosidade os novos aprendizados. A raiva, porque é um impulso para a gente transformar alguma situação que nós não estamos gostando mais ou que estamos nos sentindo contrariados. e também o nojo, porque a partir do nojo podemos aprender sobre quais são as marcas das nossas experiências ou aquilo que o nosso corpo não quer mais viver, experimentar ou passar por aquilo. Bom, fique atento ao longo dessa semana. Quais são as emoções básicas que mais aparecem em você e quais são aquelas que precisam ser cultivadas para que você possa criar um ambiente incrível de vida no seu dia a dia. Espero aqui quarta-feira que vem com um novo vídeo. Até lá, tchau, tchau! E aí